O que você é louca? O que é isso? O que é, minha filha? Tá doida? Ah, tá doida? Eu vim me enganar meu cadastro. Ué, louca é o... Qual o problema? Tá com inveja? O ciuminho. Ai, coisa. É baratinho. Ó o filho, é que você foi... Ué, o que é isso? Tá me empurrando? Tá me agredindo? Por quê? Ué, foi seu namorado, sei lá o que ele é seu, que veio me encochar. Ué, entrou não, eu parei, foi ele que veio. Se você não toma conta do seu namorado, não posso fazer nada. Ó a periguete, seu namorado. O que é isso? Aqui, o cadastro? Não, não. O que é isso? Você é louca? Eu fui no meu cadastro. Eu sou louca por quê? O seu namorado, o seu namorado? Não, não, não. O que é isso? Que é isso que você me chamar de seu namorado, que me para? Não, você parou bem na frente. O que é isso? Que horror? Eu nada. Oi, João, tudo bem? E aí, dona Jordana? É cada tropeço que a gente leva na vida que a gente acaba complicando, viu? Essa menina é doida. Você é louca? O que é isso? O que é, minha filha? Tá doida? Ah, tá doida? Eu vim morrer no cadastro. Ué, louca é o... Qual o problema? Tá com inveja? O ciuminho. Ué, coisa... Ué, o que é isso? Tá me empurrando? Tá me agredindo por quê? Ué, foi seu namorado, sei lá o que que ele é seu, que vem me encochar. Ué, entrando? Eu parei. Foi ele que veio. Se você não toma conta do seu namorado, não posso fazer nada. Ó, periguete, seu namorado. O que é isso? Aqui, o cadastro? O que é isso? Você é louca? Eu fui amarra o meu cadastro. Eu sou louca por quê? Não, não, ela para bem na frente. O seu namorado... O seu namorado... Não, 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 não. O que é isso? Que é isso que você me chamar de seu namorado que me para? Não, você parou bem na frente. O que é isso? Que horror? Eu nada. Eu nada.